O Sacolão Ribeiro tá com grandes ofertas de aniversário pra você! Confira! Alcatra e contra filé, trinta e cinco e noventa e nove quilo. Fraldinha, vinte e oito e noventa e nove quilo. Peito bovino, vinte e cinco e noventa e nove quilo. Músculo, vinte e treze e noventa e nove quilo. A dupla sensação, a pegada envolvente. Forró, forró, melhor que nada, ao vivo! Atenção! Você é associado da funerária Aragua Pax, aqui de Balsas. Informamos que você tem desconto na compra do seu gás na Jibal Gás. Quando o seu gás acabar, aproveite para adquirir com desconto especial. Desejo que neste Natal, toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade. Domingo é o culto da família, na Igreja Pentecostal do Avivamento. Venha você e sua família. Começa às dezenove horas. Preleitor, Pastor-Presidente e Igor Rafael. Igreja Pentecostal do Avivamento. Rua 14, Setor do Orione. Fones 63 99201 2324 ou 99280 4429. Venha ser feliz em Terra Novas dos Gerivás. Condomínio horizontal de moradas amplas, modernas, cercadas de lazer, segurança e muito ar puro. Para você e sua família entenderem de verdade o que é a felicidade. Terras Novas dos Gerivás. Quilômetro 65,5 da Bandeirantes, sentido interior.